Esteves, eu estou aqui com a cantora Paula Matos, que esteve visitando aqui as nossas dependências para lançar uma música muito especial. Eu não vou contar que música é que é ainda, vou pedir para ela tocar, mas vai ser daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos conversar um pouquinho com ela, saber um pouco da carreira dela. Paula, fala pra gente, quanto tempo você está na estrada, quanto tempo você vem aí batalhando junto com o seu violão? Primeiramente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu componho, sou compositora, na realidade me destaquei muito mais cedo como compositora, mas sempre cantei. E eu comecei a compor desde os 12 anos de idade e comecei a tocar barzinhos em Campo Grande desde os 15 anos. Aí aos 21 anos veio a oportunidade de eu trabalhar com a Tema Thiago como backing vocal, lá onde eu fiquei dois anos e meio, né? Depois eu saí para viver só das minhas composições e focar no meu trabalho como artista, profissionalmente, me preparar para gravar um DVD. E hoje está na estrada, né? Estamos na estrada, a gente está fazendo o pé na estrada, agora divulgando nas rádios, a música está indo bem, a Quem Vê Cara, Não Vê Coração, que a gente está trabalhando, e a Que Sorte é Nossa também, né? Que está indo super bem com o Matheus e o Cauã, que eles estão trabalhando, e eu gravei no meu DVD, que está com mais de 7 mil acessos, 7 milhões de acessos no YouTube. E falando nisso, você tem algumas composições aí de muito sucesso, como essa, 7 milhões de acessos no YouTube, entre outros. Fala um pouquinho dessas composições pra gente, como que foi lançar essas músicas aí? Sim, eu tenho várias músicas gravadas com Gustavo Lima, Teme Thiago, Munhoz Mariano, Marcos Bellucci, Lansantana, Henrique Juliano, Graças a Deus, mais um meio sertanejo, mas eu componho de tudo um pouco, né? Tenho a Cara de Rica também, que foi a música que entrou na novela, na Império, com a Érica. Se quiser, dá pra gente fazer umas palhinhas, não sei como está o seu tempo pra gente... Não, fica à vontade. Vamos, vamos lá. É isso aí, olha só. E quem vê cara, não vê coração? Essa a gente está trabalhando. Que é uma música que está vindo bem comentada. Vamos fazer um pedacinho dela. Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Arrocha assim, vai! Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Tá aí, Paula Matos Olha, vou falar pra vocês Essa garota ainda vai estourar nas paradas de sucesso E vocês vão ver que a gente esteve aqui com ela Conversou com ela E tá aí, vai mais um pouquinho Vamos fazer a operação de sorte nossa Opa, faz, vamos lá Pra gente encerrar então Tá aí, Paula Matos, essa garota vai estourar Amém, vamos lá Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tá aí Muito obrigado Paula Matos Tá aqui o DVD dela Pela sua participação aqui Por vir aqui A Matão Divulgar a sua belíssima música Imagina Um canho que agradeço O espaço A oportunidade Mandar um grande beijo Do jornal Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho